É hora! Digni! Eterna! De festa! Que outro barulho! Digni! Xucalho! 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 Tique nisso que tá me dá, que não aguento eu não tanto gostar. Tenho tantos brotos, são mais feios e dorme. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-banário Xucalho. Tá bem bom, tô bem boa. Nova dança, só tá com a minha boa. Você tem provas, tanto competir com os nudos pequenos são perto da lagoa. Que vai compre essa tropeza, eu continuo com a minha chama exa. Como todas, tipo um fã pra ciscar, droga a mão com a menina. Acabar o deseo. Achei, sai daqui bicho da roxa. Mata agora e não depois. Melhor do que nós somos nós. Xucalho! 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 Ehhh! Quando me chamam já sabem que venga. Como rimam, falam preto sem memba. Controlo meu Xucalho, tem pro problema. Medica, abra, roda e entra no esquema. Stop! Isso aqui é Xucalho! Ei, disso é da vacalho! Tais a pensar que acabou, não acabou. Quando falas disso é solador Marcia e a Carla controlam o sistema Quero essa doce na hora do esquema Tic-tac 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 Eu só quero chucalho Quando eu gosto no maio Eu só quero chucalho Quando eu gosto no maio Eu só quero chucalho Eu só quero chucalho Eu só quero chucalho Chucalho, chucalho, chucalho Chucalho, chucalho, é chucalho Chucalho, chucalho, é chucalho Chucalho, chucalho, é chucalho Espalha, toma corre com a metralha Me deram chucalho, fique pirralha Vocês também só cantam bem quando calha Contra a dúvida que tica, nunca tá ralha Doce, vou flotar doce Vocês sabem que eu levei, mas eu troci Sempre na corrida, nem tomo roce Muita gente ainda não me tira por fim Então corta, tira mais corta São vocês Comer a mula que derrota as luz Organizar a selva Vou botar, vou botar Para controler Já ficaste sem meu vaselo Sinto brilho no cabelo Tenho no vítima e do celo Tubarona rebeliona Não sou da estinga, mas nos encosto bem na parede Tô bem morto Só mais que a minha hora Não sou da estinga Tô bem morto Tô bem vi Tô bem bravery